Oi, pessoas lindas, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E hoje a gente acordou muito cedinho porque a gente vai pra consulta minha que eu tenho marcado, né? Fala, pessoal. Eu vou, né? Eu tive que acordar, né? Ah, não sei querido, né? Não falei pra você ir, né? Agora você vai... Então eu vou voltar a dormir. Não, se eu tá pronta, você vai. A Luiz tá aqui, gente, eu arrumei ela também, tá? Eu vou mostrar pra vocês agora, gente, o que eu levo na bolsa da maternidade dela, porque eu acho que eu nunca cheguei a mostrar aqui. Mas eu não sei como que tá, porque eu ainda não olhei, né? Mas eu sempre deixo um coelhinho desse aqui pra ela, tá? Aí... Quanta fé? É. Eu deixo, tipo, uma blusinha de frio, só que ela tá com uma aqui já, então eu vou tirar essa. Aí eu deixo uma fralda. Ó, a bolsa tá aqui, gente, ó. Tô tirando aqui pra vocês. Eu deixo, gente, um papel higiênico. Tá todo enrolado, amassado, né? Porque... Aí eu sempre deixo dois remedinhos, gente. Sempre deixo dois remedinhos. Um é o paracetamol e outro é de pirona. Pra caso a gente vá sair longe e ela tenha alguma dorzinha, sei lá. Sempre deixo um remedinho na bolsa, tá? Aí eu deixo um brinquedinho pra ela. Deixo um álcool em gel. O outro remedinho tá aqui, gente, ó. Não, não é esse aqui, não. Mas esse aqui também tá na bolsa, mas o de pirona é outro. Eu também, gente, deixo uma pomada. Essa daqui já tá acabando. Aí... Ai. Tem um negócio aqui. Uma laranjinha. Aí eu deixo um copinho assim, ó. Pra dar remedinho pra ela. Porque é difícil. Eu queria deixar a seringa, mas eu não sei onde ela enfiou. A seringuinha, que daí é mais fácil pra dar. Aí eu deixo pra um vestidinho, tá? É um vestidinho isso aqui, ó. De calor. Luísa, deixa eu gravar, pelo amor de Deus. Eu deixo, gente, um short, só um short e um body de calor, tá bom? E eu deixo uma calça e um body de frio. Por quê? A gente nunca sabe como que o tempo vai virar. Também tem uma touca, tá bom? Uma touquinha. Também tem duas meinhas. É isso que eu levo na bolsa dela, tá bom, gente? Pra quem tava perguntando. Aí, eu também levo sempre um babadorzinho e a chupeta dela. Ah, sim. Eu não mostrei só aqui, ó. Porque ela pegou. Eu levo também um lenço, tá bom? Um pacotinho de lenço, ó. Desse aqui. Caso eu precise trocar ela pelo meio do caminho. É isso que eu levo na bolsa dela. Não tem muita coisa. Ah, eu levo o básico, que eu acho que ela vai precisar, né? Tipo... Eu acho, né? Mas eu comecei logo o vídeo mostrando isso pra vocês, como a gente vai sair. Vocês queriam... Tipo, eu já vi não só uma pessoa, mas mais de uma pessoa perguntando o que que eu levo na bolsa maternidade dela. Eu falei, ó. Já que eu vou sair... Eu vou aproveitar pra mostrar, tá bom? E é isso que eu levo. Eu levo a Luísa também. Não esquece de se inscrever no canal aqui embaixo, deixar o like, de compartilhar o vídeo e bora, né? Que eu já tô atrasada. Ai, ai... Tô mandando, gente. Tô mandando. Tão quase chegando já, gente. Não é muito longe, não? Né? Tipo assim, um postinho de saúde é um pouco perto da nossa casa. É... Esse... Pro mulher é um pouquinho... Quantos são? Uns 200, 300 metros mais longe, né? É que ele faz curva. Ah, meu. Mais? Ah, mas que faz curva. O feirão é assim, né? Mas é que faz curva, né? Gente, a Luísa tava... Ah, depois eu mostro o jeito que ela tava. Mas ela tava muito bonitinha. Eu ia tirar uma foto aqui, não deu tempo, não. Ai, ai. Tô cansada. Mas é isso, gente. Fazer caminhada. Pô, faz caminhada aqui, gente. Pô, faz caminhada aqui de manhã. Tem a calçada aqui, bem legal. Lagoa dourada. A lagoa tá sumindo já, ó. É só um pedacinho dela lá no fundo. Quando eu remava aqui, ela era mais cuidada. Agora que ela tá só aos cuidados da... Da prefeitura. Não tá muito cuidada, não. Né? Mas é isso. Depois eu falo mais com vocês. Depois eu falo mais com vocês. Ela chamou por nome, não é? Ela chamou... Não, mãe. É quem vai passar, né? Não. 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 Então, gente, já chegamos em casa. Já chegamos em casa, como vocês viram, né? A gente tomou café. Agora o Lucas tá lá no serviço dele, gente. Porque ele tem que ir lá pegar uns papel, né? E a bebê tá dormindo ainda, gente. Gente, eu esqueci de falar, né? Eu não falei ali porque ela tá dormindo. Mas na bolsa dela eu sempre coloco uma mantinha também. Independente se tá calor ou frio, tá bom? Eu sempre coloco porque... Né? Vai que o tempo vira do nada assim. Aí é bom sempre ter. Só pra lembrar vocês, tá? Porque às vezes aparece algum comentário referente. Aí eu já tô avisando. Tá esperando seu celular? Não. Pode acabar. Aí eu tô mostrando aqui a empresa. Mas se aparecer eu tô... Não, é porque tem o número da sua matrícula aqui. Não tem problema, né? Todo mundo vê? Mas é isso. É isso, gente. Agora eu vou dar o celular pro Lucas que eu tô gravando com o celular dele. E a hora que ele voltar, gente, se a gente for fazer mais alguma coisa hoje, eu mostro pra vocês, tá? Hoje o tempo tá bem gostoso, ó. Deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, gente. Tá bem gostoso pra dormir, ó. A hora que eu saí eu achei que ia chover, mas... Não choveu. Agora eu vou abrir o portão pro Lucas, gente. Né? Porque senão ele não sai. Meus amores. Eu sei que hoje é segunda, né? Agora eu posso falar, ó. Porque agora a Bibi acordou, gente, ó. Tá brincando aqui. É... Mas esse vídeo vai sair quarta-feira pra vocês, né? Então eu vim aqui falar, desejar, né? Um feliz dia internacional da mulher pra todas as minhas seguidoras lindas. E também pra todas as mulheres, né, gente? Porque a gente merece ter um dia só nosso, né? Porque a gente é muito forte, a gente é muito batalhador. Então a gente merece, né? Ó, um beijo pra todas as minhas seguidoras e pra todas as mulheres, tá bom? Vai sair um pouquinho atrasado, gente? Vai. Mas o que importa é a gente vir aqui desejar pra vocês, né? E é isso. O Lucas veio falar pra mim, gente. Ele veio me parabenizar hoje de manhã, né? Hã? Eu fiquei boiando, gente. Eu nem sabia. Tipo, eu tinha consulta hoje, né? Dia 8. Mas a hora que eu acordei, gente, eu tava tão preocupada em sair. Logo que eu tava meio... Não tava atrasada, né? Mas como a gente vai a pé, então aí a gente tem que sempre sair um... Eita! Eita! Eita, a vagina foi, isso aí, é? Tá concentrada. A gente tem que se arrumar antes, então eu nem lembrei de falar logo no começo do vídeo pra você, gente. Mas é isso. Eu vim aqui. Agora eu tô esperando o Lucas voltar, tá bom? E... Aí depois a gente vai ver o que a gente vai fazer hoje, né? Daqui a pouco também... Tá quase na hora do almoço. Agora deve ser umas 10 e pouquinho. Minha consulta tava marcada pras 8, né, gente? Mas, tipo, tinha 3 mulheres lá. Era por ordem de chegada. Aí eu fui a segunda. Então eu saí de lá, acho que era umas 9 e pouquinho. Aí agora já é 10 horas. Então daqui a pouco já tá na hora do almoço também. Mas é isso. Deixa eu editar um vídeo que eu tenho que liberar hoje pra vocês, gente. Porque depois de tarde eu vou precisar sair. Aí eu quero deixar pelo menos o vídeo editado. Porque se der algum probleminha eu solto pelo menos de noite, sabe? Pra vocês não ficarem sem vídeo. E se eu conseguir deixar programado antes também eu deixo já programadinho bonitinho, né? Porque aí eu saio e não tenho internet no celular. Só em casa. Então eu tenho que deixar programado. Vamos trocar esse bebê? Esse bebê mais gostoso. Ai, que seringua doido. Que seringua doido, Nenê. Oi. Olha o Nenê na câmera. Gente, agora ela deu de falar Nenê. Nenê. Toda criança que ela vê, ela aponta Nenê. Porque eu falo que Nenê é celosa. Ela tá usando o creme da Natura, sabe? O creme de corpo. E o perfuminho também, gente. Nossa, é mentiroso. Dá vontade de passar em mim, né? Meu bebê gostoso. Seu potinho? Toma seu potinho. Piscina da mamãe. Vamos trocar você então. Vamos. Então, gente. Agora já é mais tarde. Eu sumi daqui, né? Durante a tarde. Porque pra vocês não sumi, né? Mas depois o Lucas foi dormir. Porque ele tava com sono, né? Aí a Luísa dormiu com ele também. E eu fiquei editando um vídeo, gente. Aí agora a noite a gente foi na igreja. E já voltamos. Solitas passou no mercado, gente. Comprou bombom. Ui, a Luísa tá sem louco. Ai, o Lucas comprou uns bombom aqui, gente. E a gente... O que você pediu? E a gente vai comer esfirra agora também, né? Fazer uma noite da esfirra. Só porque eu já me ouvi? Não, né? Tá vendo? Mas, gente. Só não posso falar que ele não me deu nada. Porque chegou uma coisa aqui. Luísa! É caro, sabia? Chegou uma coisa aqui, gente. Que... Serviu de presente, né? Mas, gente. Olha, ele comprou coca também. Comprou dessa marca aqui. Que a gente não... A gente nunca bebeu essa marca, né? Hã? Eu não, eu queria experimentar. Porque a moça da padaria falou que era boa. Fala aí, tá gelado. Faz mal pra você. Olha lá o bombom. Ela quer puxar no freezer, gente. Mas, gente, ó. A gente tá comendo aqui, ó. Os bombom. Eu vou comer mais um agora. Porque daqui a pouco a gente vai jantar também. Olha lá. Pega seus bombonzinhos. Ela espalhou tudo, ó. Ela jogou tudo pro chão. Toma. Ah, eu achei que esse fosse branco. Sabe o que o branco é aquele? Agora já abriu. É bolacha, eu falei pra você. Não sei, mano. Não sei, mas você tá... Olha que a Luiza fez, gente. Vocês viram que eu fiz faxinha, troquei o forro aqui. Ela espalhou a bolacha. Mas vou acabar de comer aqui, gente. E a hora que a esfirra chegar eu mostro pra vocês, tá bom? Então, gente. O Lucas foi lá buscar a esfirra, né? Enquanto isso eu tava fazendo feijão. Tô acabando de preparar o feijão aqui, gente. Aí aproveitei e lavei a louça. E a Luiza deu uma sujadinha aqui no chão agora, né? Aí, gente. Mandaram, ó. Escreveram aqui. Feliz dia da mulher, né? Que na compra da esfirra... Aí ganhava uma esfirra doce, tá vendo? Aí deixa eu abrir aqui. Ganhava uma esfirra doce de brigadeiro. Vamos ver qual que o Lucas pegou aqui. Aí ficou um prato pra lavar ainda. Ó. Pegou de... Você tá querendo comer, já? Pegou frango, milho, presunto... Luiza, não, deixa a mamãe gravar. É, presunto, calabresa, carne, costela e queijo. Você tá querendo comer, você tá querendo comer, você tá querendo comer. E aí... Então, gente. Dia seguinte, né? Tô eu aqui com a bebê. Tô toda descabelada. Não lê com... Você sabe, né, gente? Que o meu cabelo... Eu fico cheio de chifre aqui. Porque eu prendo, eu aperto bastante, assim. Acaba que estoura a frente. E às vezes a Luiza fica puxando também. Então, contribui, né? Então, eu estou nesse estado. Mas, daqui a pouco eu vou me arrumar. Vou tomar um banho, né? Pra... A gente ficar arrumadinha, apesar de que a gente não vai sair. O que que foi? O que que foi? É, pega aqui o... Eu tirei o som da TV? Tá bom, apoio. Ela fica chata. Mas, gente, acho que hoje vai chover. Porque eu acordei cedo e tava um solzinho. Bem ardido, sabe? Aí eu fui ali, dei ração pra uns tudo. E agora... Tá trove... É trovejando? É, tá trovejando. Porque quando é relampiando é aquelas clarão que dá, né? Tá trovejando. Sabe quando o céu fica fazendo barulho de trovão? Então. Ele tá fazendo assim o tempo todo. Tipo, fica uns... Um minuto, mais ou menos, fazendo barulho de trovão. Aí para. Fica, tipo, uns cinco minutos sem fazer. E depois faz de novo. Então, eu acho que vem vindo chuva. Daqui a pouco eu vou ali mostrar pra vocês. A árvore tá ventando. Ventando assim, né? Tá um ventinho bem fraquinho. E o sol tá um solzinho de chuva. Ai, que que é isso? Ih, gente. Não é cedinho, não, tá? Agora já é mais tardezinho. É bem depois do almoço agora. Que a gente acabou de almoçar. A Luísa tava dormindo, gente. E é isso. Então, gente. Eu não fiz nada agora cedo, né? A Luísa voltou a dormir depois. Que ela acordou meio que cedo hoje. Então, eu fiquei assistindo um pouquinho de vídeo, né? Tem uns canais que eu gosto de acompanhar. E tem vezes que eu não consigo assistir. Aí, quando eu tiro um tempinho pra mim, gente. Eu aproveito e assisto, né? Que eu gosto de assistir. E eu vou mostrar agora pra vocês, tá bom? O tempo ali, como que tá. Mas eu acho que vem vindo chuva. Então, gente. Já tá um ventinho assim, tá vendo? Só que, ó. Aqui tá um solzão muito bonito. Já pra cá, ó. Olha como que tá ali, gente. Tipo, no celular não dá pra ver direito. Mas tá bem escuro, sabe? Parece que a chuva vem vindo bem dali. E tá começando a fechar, ó. Tá vendo? A nuvem já vem chegando, ó. E não sei se vocês conseguem ouvir o barulho do trovão. Agora tá mais baixinho. Mas tá fazendo ainda. Ó, ouviram? Acabou de dar um barulho aí. Ai, gente. Como que tá bonita. Minhas plantinhas ali. Meu pezinho de abacaxi. Né? Tá muito lindo. Eu vou ali mostrar pra vocês. Essa criança não pode abrir a porta que ela sai correndo. Só que tem que tomar cuidado. Porque tanto que você faz sujeira no quintal, né? Aí não pode deixar ela pegar. Dá aqui pra mamãe. Depois, a hora que você entra lá dentro, você pega, viu? Não. Aí não. Tá sujo aí. Vem. Pra mamãe limpar aí. Ó, gente. Minhas plantinhas com o que tá. Tá bem bonitinha. Vamos lá pra cima. O chão tá quente aqui. Essas daqui também, gente, ó. Tá brotando de novo, né? Vocês lembram que ela tava lá dentro? Ela tava morrendo? Tá brotando de novo, ó. Essa daqui tá igual, né? Só os dobrotinhos dela que tá um pouquinho maior. Ó. E aquela ali tá brotando também, gente, ó. Tá com mudinha nova. E é isso, gente. Gente, aqui, gente, meu pai me deu um... Deixa eu mostrar pra vocês. Pera aí. Aqui, ó. Meu pai me deu o alçafrão pra me plantar. E eu plantei. Ele tá brotando, ó. Vocês conseguem ver o brotinho aí? Aí ele fica aqui na sombra, gente. Mas de manhã eu coloco ele no sol, né? Pra ele tomar um solzinho. Então, gente. Tá bem escura a imagem aí. Mas eu vi que falar pra vocês que sexta-feira tem um vídeo bem legal no canal. Então, fica aí. Ativa o sininho das notificações, tá? Fica bem ligadinho. E sexta-feira tem um vídeo bem legal pra vocês. Espero muito que vocês gostem, né? E é isso, gente. Se eu for fazer alguma coisa mais tarde, eu venho mostrar pra vocês também, tá? Porque agora eu vou dar um banho na bebê. Só que isso daqui eu não posso mostrar no YouTube, tá, gente? Tipo, eu já mostrei algumas coisas. Só que eu não sei se o pessoal do YouTube sabe, mas o YouTube chegou a remover o vídeo do banho na maternidade da bebê. Ele removeu. Eu tava com 50 mil visualizações e o YouTube removeu aquele vídeo, né? Oi. Então, agora eu não gravo mais nada. Apesar que aquele vídeo, gente, apesar de eu mostrar o banho da bebê, Quem assistiu sabe que o vídeo todo, eu coloquei os emojis tampando todas as partes, né? Não mostrava nada e mesmo assim ele se removeu. Então, eu decidi não mostrar mais isso, tá bom? Mas que chatice, não? Que chatice. Papai sai pra trabalhar, eu fico entosada. Olha o nenê na câmera. Quem que é esse nenê bonito? Descabelado? Quem que é esse bebê? Quem que é? Malia Luísa. Né? É Malia Luísa. Esse bebê lindo. Tá precisando de um banho, tá suada, fedida. Fala assim, tô fedida não, mãe. Eu sou celosa. Fala assim, eu sou um bebê celoso. Né? Eu não fido, não. Não fido. Mas é isso, gente. Deixa eu dar banho nela, fazer o que eu tenho que fazer. Que eu tenho que finalizar um vídeo que eu tô gravando pra vocês, né? E eu tenho que parecer mais arrumadinha. Então, gente, agora já é bem mais tarde. Já dei banho na bebê. Ela tá chorando, hein? Acabei de trocar a fralda dela, gente. Tô vindo aqui jogar no lixo. Né? E eu já dei uma organizada na casa agora. Oi. Vem cá, mamãe. Opa. Opa, 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 opa. Eu dei uma organizada na casa agora, gente. Ó, coloquei tudo, as coisas no lugar, né? Ali na sala tava uma baguncinha, porque... Junto o Lucas e a Luísa e a casa ficou uma baguncinha. Ó. Aqui. E, gente. Aqui na cozinha eu não vou mostrar a pia, porque tem um negócio ali. Que é novidade pra vocês. Sexta-feira no canal, tá bom? Varrir o chão aqui, ó. Acabei de varrer. Peraí, deixa eu voltar de ré assim. Aí, coloquei roupa pra lavar. Máquina tava batendo até agora. Parou. E o tempo tinha saído só até agora de pouco, mas tá fechando. E é isso, gente. Agora eu vou sentar aqui no quintal um pouquinho com a Luísa. Ixi, tá fechando mesmo, hein? Oi. Vou sentar aqui um pouquinho pra ela brincar. E depois nós vamos tomar café da tarde. Ó, gente. Começou a fechar pra cá agora. Tipo, eu fui e dei banho nela, né? Aí depois... Ela tinha dormido também. A gente almoçou. Agora já é bem mais tarde, ó. Aqui já tá mais claro. Só que tá fechando. Então, meus amores, eu vou finalizando o vídeo por aqui com vocês, tá bom? Eu esqueci de falar, gente, mas eu passei na consulta e eu troquei meu remédio pela injeção, tá bom? Aquela que é mensal. Mas eu vou ver como que vai ser. E se eu achar que não é legal, aí eu vou trocar pela aquela que é a cada três meses. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa, gente, que... Né? Teve umas partes que eu tive que colocar emojis aí, né? E eu nem tinha percebido, né, gente? Mas... Pra não perder o vídeo, né? Porque senão eu teria que fazer tudo de novo. Não tenho tempo pra fazer tudo de novo, porque eu preciso postar esse vídeo pra vocês. Espero que vocês me entendam, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal aqui embaixo. De deixar muito like e de compartilhar esse vídeo também pra ajudar a gente, ó. Beijos. A bebê tá ali, gente. Né? Que já é o dia seguinte. Eu vim só pra finalizar com vocês. Acabou de acordar, então tá toda descabelada. Mas é isso, ó. Beijos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.